Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora A te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus E não me esquecer Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Me diga por favor por Deus Me diga por favor honestly Meu coração só quer chorar Chora 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 Meu coração só quer chorar Pai Pai Sao Chora Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Eu pensei que o sonho nunca fosse acontecer De repente ver que em minha frente é você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração no peito parecia até voar Levanta o que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de cheio Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheio Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando vi você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Jogando as estrelas dos seus olhos Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheio Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viagem e pensamento sempre em sua direção Levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou o estrago do desejo, o prazer de te amar Eu sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro e o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Já sabe qual o meu corpo sabe Perdei o seu amor, é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro e o poder de um furacão Mas sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Mas sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Eu sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu corpo sabe Já sabe qual o meu corpo sabe É meu seu amor, é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Eu sou frágil, feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Uma vida tão mudada, tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio, sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido, sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E eu a chorar Chorar, chorar, chorar Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Na metade do caminho Estou perdido, sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar Chorar, chorar, chorar Chorar Mais uma vez Estou a te esperar Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar Chorar, chorar, chorar Chorar E eu a chorar Chorar, chorar, chorar Chorar E eu a chorar Eu vou guardar Eu vou guardar As minhas energias Pra que eu possa viver Todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor Seu amor e o meu Não quero nem saber Se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Eu brinco a não querer Gastei seu prazer Por ir sem ter você Meu ponto de partida É você Que eu fiz O meu desejo É você Não presta Que eu te esqueça Pois tudo é sua cabeça Em me solta Você Não quero nem saber Se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você Sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Sou você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Por ir sem ter você Meu ponto de partida É você Eu fiz O meu desejo É você Não presta Que eu te esqueça Pois tudo é sua cabeça Em me solta Você Meu coração Só faz loucuras Se é por amor Faz tudo errado Quando está bem Ele procura Mexer nas coisas Do passado Meu coração É um menino Desprotegido Tão carente Gosta de quem Não gosta Gosta de quem E de quem Nunca Está presente Vou acordar De manhã cedo Me vestir De outra maneira Vou me livrar Dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor Que brinca a ver Teu coração Sem juízo Às vezes Me engana Fica perdido Se entrega E ama Sem conhecer Os perigos De amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vem E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Que vem E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Meu coração É um menino Desprotegido Tão carente Gosta de quem Não gosta Dele E de quem Nunca Está presente Vou acordar De manhã cedo E me vestir De outra maneira Vou me livrar Vou me livrar Dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor De brincadeira Meu coração Sem juízo Às vezes Me engana Fica perdido Se entrega E ama Sem conhecer Os perigos De amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vem E que passam Mas deixam Pedras Por todo lugar Meu coração Sem juízo Às vezes Me engana Fica perdido Se entrega E ama Sem conhecer Os perigos De amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vem E que passam Mas deixam Pedras Por todo lugar Desses amores Que vem E que passam Mas deixam Pedras Por todo lugar Desses amores Que vem E que passam Mas deixam Pedras Por todo lugar Amém. Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente começar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr pico E se essa dor doer em mim a metade é sua Eu e você por aí outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Se a gente fica longe um do outro vai te dar tanta saudade Feito quando amaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr pico E se essa dor doer em mim a metade é sua Eu e você por aí outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Eu e você por aí outra vez Eu e você por aí outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Eu e você por aí outra vez Seus olhos são dois faróis da noite Rascando a escuridão da negrina São duas luas do horizonte Da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a direção, a saída Duas velas iluminando a minha vida A minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar tem um mistério que me atrai Vou dar trabalho quando cai Vento sofrendo sofrer do meu pé A seu olhar tem algo que seduz fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém Faz, faz comigo amor Que ninguém A seu olhar tem um mistério que me atrai Porta de arvalho quando cai Vento soprando meu ver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da ponte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém Faz, faz comigo amor Que ninguém Faz, faz comigo amor Que ninguém Faz, faz comigo que ninguém Faz, faz comigo que ninguém Faz, faz comigo que ninguém Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a flor não Se bate a saudade eu te chamo Não posso dobrar a soltão Não posso negar que eu te amo Bem, a noite é maior o abandono E eu morro na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso dobrar a soltão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a soltão Não posso negar que eu te amo Não posso dobrar a soltão Não posso dobrar a soltão Não posso dobrar a soltão Dizem que o amor parece um ladrão na noite pulando a janela Só que o meu amor me fala que tudo é mentira, eu acredito nela Dizem que um bom tempero tem que haver um toque de cravo e canela Só que o meu amor me diz que o toque mais gostoso é quando eu toco nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Dizem que durante a noite pra esquentar o frio tem que haver flamela Só que o meu amor me prova que o lençol mais quente é o corpo dela Dizem que um bom perfume embriaga mais do que a flor mais bela Só que o dela não tem preço e estou satisfeito com o perfume dela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, falem o que quiserem falar, só acredito nela Sempre se fez pra voar Voaste sorrindo em pranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Igual um manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer, consaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo em pranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual um manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer, consaga Eu te asseguro Eu te asseguro Não estou Eu voltarei Meu coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Coração Reencurrante Estou na estrada e vou pensando em você Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe Me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua Olhando a lua Olhando a lua Penso em você Sem seu amor Não sei dizer Amor Eu sempre deixo amar Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe Me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva Em cada curva que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua Olhando a lua Penso em você Assim distante a que verás Sem seu amor Não sei viver Amor Eu sempre deixo amar Amor No vejo Esses Amor Não sei viver Amor Em cada curva que eu entro pra valer Contra a nossa vontade Separamos nossas vidas Ela ficou com a casa Combinamos a minha saída Voltei a morar com meus pais A saudade foi aumentando Tudo ficou mais difícil Peguei certos vícios que estão me matando Toda noite ao voltar para casa Passa onde ela mora para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito, já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que abonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono Amanheço no bar Mesmo assim separados É ciúme que tenho demais Penso milhões de besteiras Simplesmente porque ela sai E tendo como solteiro Lembrando a separação É mesmo que ter liberdade Por dentro das grades de uma prisão Toda noite ao voltar para casa Passa onde ela mora Passa onde ela mora para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito, já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono Amanheço no bar Estou voltando novamente Estou voltando novamente à minha terra Para rever a dona do meu coração Pois a saudade infiedosa me maltrata E me obrigou a tomar esta decisão Quero apertá-la em meus braços novamente Para sentir os lábios dela junto aos meus Ou abraçá-la para matar esta saudade Que começou no mesmo instante de um adeus Tenho certeza que ela ainda me espera O nosso amor não poderá morrer jamais Eu sei que ela está sentindo a dor que eu sinto E quando chora nossos prantos são iguais Tentei ficar distante dela Mas não pude E esquecê-la eu tentei Não consegui Amar alguém não é pecado Eu vencei Pra junto dela Regressar eu resolvi Tenho vontade de gritar ao mundo inteiro Pra revelar a minha dor e minhas queixas Mas a saudade que eu sinto é tão grande Não sai meu grito porque meu pranto não deixa De que me adianta viver na cidade grande E o pensamento viver tão longe daqui Tenho certeza que a minha felicidade Está vivendo no lugar onde nasci Tenho certeza que a minha felicidade Está vivendo no lugar onde nasci De que me adianta viver De que me adianta viver